Bom, apesar de eu ter feito um vídeo falando sobre o incontrolável brasileiro, eu não tinha gostado muito. Então, eu tive uma ideia de fazer um remake falando sim, de novo, sobre o incontrolável brasileiro, só que colocando mais curiosidades, porque o outro... não tinha tanta curiosidade. A maioria era a história real do filme. Agora vamos pro vídeo. Bom, o incontrolável brasileiro se baseia no filme original, que é o incontrolável, né? Pra quem conhece. Tipo, ele se baseia na mesma coisa, só que com histórias diferentes. Apesar de também ser baseado no famoso caso de 2001, né? O caso do CSX, pra quem conhece. Todo mundo conhece. Também se baseia nesse incidente. Pois eu jurava que o filme ia dar certo, pois... não deu muito certo, porque... já já eu conto. Bom, eu tive uma ideia de colocar umas músicas de gente famosa no filme. O primeiro foi do Michael Jackson, depois de uma busca de um filme aí. Mas não deu muito certo, porque... eu era muito burro naquela época. Eu não sabia que não podia. Porque eu podia... podiam facilmente me derrubar. Aí eu mudei de ideia. Porque, né, se eu colocar a música do Michael Jackson no filme, obviamente vão... vão dar strike no vídeo. Aí vai dar merda. Aí eu tirei. Tirei não, não coloquei. No caso, né? Bom, como alguns já sabem, alguns não. O antigo e controlável brasileiro... não deu muito certo, porque... tinha dado um problema no meu celular. Aí eu tive que reformatar ele. Aí perdi... perdi tudo, mano. Os personagens... as minhas OCs, na verdade, do Gacha Club... minhas locomotivas, as rotas, tudo. Perdi tudo. Aí comecei a ter ódio de mim mesmo, porque... porra... Aconteceu. Simplesmente aconteceu. Tipo... eu fiquei dias... muito poucos dias, mais ou menos... pensando no que fazer. Aí depois eu tive a ideia de criar esse incontrolável brasileiro, que é... que tá aqui agora. Mas... pelo menos vai fazer falta aquele lá, né? Eu podia... ter terminado muito bem antes... disso acontecer. As duas locomotivas do filme... são duas General Electric C-44-9WM... ou Dash-9, da América Latina Logística. É... é uma curiosidade pequena. É... eu sei dessas também. Agora vamos pro filme de hoje, né? O incontrolável brasileiro. Original agora. Né? Se fazia... igualzinho no... no antigo filme, pois... um pouco diferente. Não é um... um trem da... América Latina Logística. Só que sim da... da MRS. o bom é que deu certo. É um filme bom. Eu admito. Deu muito trabalho pra fazer. Sofri muito. Por isso... eu vou passar o link... colocar o filme aqui na descrição pra vocês verem. E divulguem também, pelo amor de Deus. Porque... deu muito trabalho. Tive que gravar um monte de vezes. Refazer as cenas. Por isso deu muito trabalho. Então... por favor, compartilhem. Deixem o like também. E é isso. Uma pergunta que não quer calar. Se vai ter... a parte 2... do incontrolável brasileiro. Bom... eu fiz essa postagem aqui ano passado. E muita gente votou. Se quiserem... eu vou deixar aqui na tela por um tempinho. Pra vocês poderem votar. Aí se vocês votarem bastante pra mim fazer... Aí quem sabe... eu faço a parte 2. Combinado? Como vocês podem ver... essa é a Dash 9. Dá pra ver. Mas tem mais 4 locomotivas que apareceram... e uma não apareceu. Infelizmente. A segunda... é uma MD-BB40T2. Da VLI. Que graças a Deus apareceu. Já a terceira e a quarta... são duas SD-402 BMRS. Que graças a Deus apareceram também. E a última... que não apareceu infelizmente... é uma C-37 da Karamuru. Eu tava pensando em fazer ela aparecer... até gravei uma cena dela. Só que... infelizmente não deu certo, né? Bom... eu tô até me perguntando o que aconteceu com as locomotivas. A Dash 9 primeiramente... do ao longe dela não funciona mais. E a BB-42. Desapareceu. A C-30 da Karamuru também desapareceu. Já a SD-40 da MRS... tá funcionando... normalmente. Graças a Deus. Quem dera se as... outras três locomotivas voltarem. Ia ser bom. Mas... fazer o que, né? Sabe... depois daquele antigo filme... vocês devem ter pensado que eu fiz uma rota enorme pro filme inteiro. Na verdade, não. Eu fazia cada rota pra cada cena. Tipo, uma cena... uma rota diferente. Aí... depois a outra cena... aí a outra rota. Era assim, mano. Pra não ter risco de travar. Como esse aqui de hoje em dia e agora... não travou. Porque eu fiz uma rota grande. Mas graças a Deus... não aconteceu nada. Antes da SD-9 da LL... eu tinha pensado em colocar uma SD-9 da RUM. Pois... eu não... tipo, não gostei muito, não. Porque os vagões de trás são da RUM e a... eu não acho que iria combinar tanto assim. Aí eu tive a ideia de colocar as SD-9 da LL. Bom, é isso. Obrigado por ter assistido. Me perdoe pelo meu um mês de sumiço. Porque eu... tava resolvendo uns problemas por aí. Aí eu demorei muito. E também tava sem ideias pro vídeo. Aí eu tive a ideia de fazer esse... remake. Espero que tenham gostado. E até breve.